Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A atriz Nanda Costa usou as redes sociais para lamentar a morte de seu pai neste sábado 21. Ele não via atriz de 36 anos desde que ela era bebê. O homem abandonou a família quando a filha tinha apenas um ano. O fato foi determinante para Nanda que decidiu tentar se tornar uma atriz famosa para reencontrar o pai. Sem dar maiores detalhes sobre o que aconteceu e sem revelar o nome dele. Nanda Costa publicou uma foto com o pai quando em que ele aparece segurando no colo. No último Natal em que passaram juntos para ela sempre foi duro o fato do assunto. Era Natal, o meu primeiro Natal, o meu único Natal com ele, no colo dele. Sempre esperei por você pai e através dessa foto sabia que você existia. Choro por sua partida, que triste que a vida quis assim. Essa foto nunca saiu do meu lado e nunca sairá. Descanse em paz, te amo pai, disse a atriz. Nanda Costa é lembrada por papéis em novelas como Cobras Largatos, Salve Jorge e Segundo Sol. Ela contou a saga que a fez batalhar para ser famosa no programa Atas Horas da Globo em julho de 2022. De acordo com ela, foi a vontade de reencontrar o pai que a fez querer ser atriz de televisão. Atos Horas da Globo em julho de 2022.